Nós estamos aqui hoje numa escola de formação de professores e viemos para discutir uma política pública do campo educacional que vem sendo chamada de Programa Escola Sem Partido. Eu acho importante discutir isso com professores em formação, porque para compreender bem o que é esse projeto de lei, a gente tem que contextualizar ele na atuação do movimento de origem. Então hoje nós discutimos um pouquinho como a Escola Sem Partido afirma que professores não são educadores, afirma que os professores não podem discutir a realidade dos alunos, afirma que os professores não podem imobilizar valores em sala de aula, e mais do que isso, uma desqualificação do professor quando eles afirmam que ninguém é obrigado, nenhum pai é obrigado a confiar no professor. Então é compreender, porque às vezes o nome Escola Sem Partido, ele coloca para a gente uma falsa discotomia entre uma escola com ou sem partido. Então é analisar esse projeto, mas entendendo quem o produziu, que é eu, minha formação original historiadora, então entender aquele projeto que às vezes eles fazem ali, o que alguns vêm chamando de um sequestro semântico, eles dizem que são a favor da liberdade, a favor do pluralismo de ideias, mas quando você vai analisar o projeto, eles excluíram da constituição, dos dispositivos constitucionais que eles amputam, o pluralismo de concepções pedagógicas, a liberdade de ensinar do professor, e chega ao ponto de falar que o professor, no exercício da sua atividade profissional, não tem liberdade de expressão. Estimulando, inclusive, tem um artigo do projeto que diz que tenta criar um canal de denúncia anônimo entre os alunos diretamente com as secretarias. Então o que eu venho falando é que esse projeto é uma ameaça a uma escola democrática, a uma escola que possibilite o debate sobre todos os temas, os projetos mais recentes, inclusive, tentam proibir a discussão de gênero nas escolas, Então, por isso, eu acho muito importante que as escolas públicas, os espaços de formação de bons professores discutam essa que é uma política de ser aprovada, vai afetar diretamente o nosso ofício, a nossa profissão docente. A CIDADE NO BRASIL A gente está aqui hoje fazendo um debate importante no Instituto de Educação Carmela Dutra, aqui em Madureira, uma escola estadual bastante importante, influente em toda a Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou professor também da rede estadual da CEDU, professor da FITEC também de Sociologia. Vim aqui a convite dos colegas que se organizaram a debater essa importante questão, debater o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto que visa cercear a liberdade do professor, diminuir, controlar a nossa fala, impedir que a gente trate determinado gênero e nos acusando de estar doutrinando alunos. Um dos itens que eles abordam, no item 3 do projeto de lei do Escola Sem Partido, eles nos proíbem de tratar qualquer temática relacionada a gênero e sexualidade. Quer dizer, a gente fica proibido de tratar daquelas questões que chegam para a gente o tempo inteiro através dos alunos. Os alunos perguntam questões de gênero, eles debatem gênero por si só, trazem essas questões para as aulas. E outra coisa, eu como professor de Sociologia, é impossível não tratar da questão de gênero. Alguns dos grandes clássicos da antropologia partiram da questão do gênero para debater a sociedade como um todo. Então, quer dizer, impedir a gente de fazer esse tipo de debate é um total absurdo, é um total retrocesso. A Unesco recomenda que a gente faça debates sobre gênero nas escolas. Os grandes educadores orientam esse tipo de debate. É um debate urgente na sociedade. A gente tem muita violência contra a mulher, violência contra a população LGBT. Recentemente, em Santa Cruz, uma transexual foi espancada por um motivo fútil. Então, quer dizer, a gente trazer esse tipo de debate para a escola, a gente vai estar só promovendo uma educação que aceite as diferenças, uma educação, de fato, libertadora. A gente não vai estar com isso, promovendo a homossexualidade como eles nos acusam. Isso não tem o menor fundamento. É impossível promover a homossexualidade. O que a gente vai fazer, pretende fazer, já estamos fazendo, é promover um debate saudável sobre as identidades de gênero que é socialmente construída, várias escrituras para a cultura, e o debate sobre sexualidade. De modo a promover a aceitação das diferenças que já existem, isso não vai estar envenenado. Então, é mais importante do que nunca debater gênero e sexualidade na escola. Ah, se os tubarões fossem homens, haveria entre eles, naturalmente, também uma arte. Haveria belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores e suas guelas seriam representadas como inocentes parques de recreio, nos quais se poderiam brincar magnificamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos nadam entusiasmados diretamente para as guelas dos tubarões. A música seria tão bela, mas tão bela, que os peixinhos sob seus acordes, a orquestra na frente, eles entrariam em massa para as guelas dos tubarões sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Haveria também até uma religião ali. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião que só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Aqueles que fossem um pouquinho maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam, assim, mais constantemente, maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores que deteriam os cargos valeriam pela ordem entre os peixinhos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. Curto e grosso, só então haveria civilização no mar. Somente se os tubarões fossem homens. Obrigada. Obrigada. Obrigado.